Bem, as sorpresas não ficam por aqui. O Rui Pedro já disse que gosta muito de ouvir música, não é? Gosto, sim. Gosto. Quais são os teus cantores favoritos, Rui? Você sim. Mais. Você sim. Mais. Agora. Olha, e também sei que gostas muito de uma menina que está aqui connosco todos os dias. Não é para além da Andreia. Também gostas muito da... Luciana Abreu. Ah, eu vi. Pois bem. O nosso amigo Rui Pedro que veio aqui, não é engano, não poderia ir embora sem receber um miminho. Nós sabemos que o Rui Pedro então gosta muito de música e gosta muito da Luciana Abreu. Por isso, olha só e ouve bem o que ela preparou para ti. Estás preparado? Luciana Abreu. 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 E eu... Obrigada. És linda, Luciana. Cabecinha, cabecinha. És maravilhosa. Minha querida mãe. Rúm. É um gosto, é um prazer. Minha querida. Muito obrigada. Canta bem, Luciana, não? Canta. Gostaste das surpresas? Eu gostei. Olha, Rui, muito obrigado, Paula. Obrigada, eu. Eu é que agradeço. Agradeço muito, mesmo muito, de fundo do coração. Esperamos, sinceramente, que a vida do Rui ganhe ainda mais qualidade e que corra tudo bem consigo, enquanto é da sua família. Rui, gostaste? Gostei. Já tinhas entrado alguma vez antes num estúdio de televisão? Não. E o que é que achaste? É que a casa parece maior, não é? É. Como nós em casa somos mais gordos, não é? Mas depois ao vivo não é bem assim. Portanto, tu apareceste em casa de todos os teus amigos muito mais gordos, com mais oito que eu. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Ion. Obrigada, Ion. Obrigada.